Vamos explicar então do começo, por partes. O estresse a longo prazo, tristezas que a gente tem na vida a longo prazo, dificuldades que a gente passa no dia a dia, de forma um pouco mais intensa, associadas, fatores genéticos, ou seja, familiares. E a própria constituição da personalidade daquele indivíduo, ou seja, a sua personalidade, as suas características pessoais, à medida que o estresse está sendo muito intenso e dura um certo período, isso faz com que o cérebro, olha, é interessante, uma coisa subjetiva, causando uma coisa bem objetiva, o cérebro começa a diminuir a produção de algumas substâncias. Uma delas é uma substância que se chama fator neurotrófico derivado do cérebro. Essa substância é importante para a produção de serotonina, para a produção de dopamina e para a produção de noradrenalina, que são os neurotransmissores importantes para a gente estar bem. A falta desse precursor, desse fator neurotrófico derivado do cérebro, faz com que o cérebro diminua a produção de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, que são importantes para a gente estar bem, e aí a gente começa a ficar mal, ansioso, estressado, tenso, triste, aí pode te envolver tanto com a depressão, como outras doenças também, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, não só a depressão especificamente. Além disso, essa substânciazinha precursora, quando ela começa a diminuir, ela faz com que o cérebro, partes do cérebro, comecem a morrer. A gente chama isso de apoptose, que é a morte celular programada. Então, partes de neurônios começam a morrer também, então você começa a ficar deprimido, porque tem menos neurotransmissor, e também porque estruturalmente seus neurônios começam a morrer também. Essas são as explicações, a grosso modo, explicações físicas e químicas que levam a pessoa a estar doente. E às vezes a pessoa fica, às vezes não, quase sempre. Pô, eu tenho que dar conta de me controlar, mas aquilo vira um ciclo vicioso. Quanto mais triste, menos você produz essas substâncias, mais triste vira um ciclo vicioso, químico. Enquanto a gente não mudar a questão química, ou seja, com os medicamentos aumentando a quantidade das substâncias que estão em falta, a gente não consegue, às vezes, sair daquela sensação, daquele tipo ruim. Obrigado. 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 Obrigado.